Na minha companhia, na coluna Giro Business, o presidente do Conselho da Vitacom, Alexandre Frankel. Alexandre, bem-vindo ao Giro Business, dá nosso propósito, nossa missão, levar conhecimento às pessoas. Hoje, em especial, na sua companhia, sobre a indústria da construção civil. Uma indústria que, para se desenvolver, para promover produtos, construir prédios, de fato, encontra uma série de dificuldades. Formação de terreno, a parte burocrática de licenciamento, de licenças em geral. Não menos importante, hoje, o aumento dos juros, assim como o INCC, que vem impactando diretamente no setor. Como a indústria trabalha no seu dia a dia para ser competitiva e conseguir superar essas adversidades? Olha, Serginho, o setor realmente enfrenta uma burocracia, uma carga tributária realmente excessiva. E, para ser empreendedor, para você ter uma empresa no mercado imobiliário, é necessário muita resiliência. Os terrenos não é que eles são escassos no país, é que a legislação, o urbanismo, os torna escassos. Eles não dão potencial. Você tem uma série de regras que não permitem que o setor produza mais imóveis. Seria muito fácil resolver de uma forma bastante suave, para que nós pudéssemos produzir mais unidades residenciais. Outro ponto importante é o treinamento, a mão de obra. A gente tem uma mão de obra mais treinada, mais produtiva, colocaria o nosso país em outro patamar de mercado imobiliário, de resultado, o que seria muito importante também. E como o setor vem trabalhando no dia a dia para conseguir superar as adversidades, para conseguir ser competitivo, ser eficiente? Olha, muita criatividade, a tecnologia vem ajudando, então nós temos outras técnicas construtivas, a gente está fazendo um plano muito grande para treinar a mão de obra, a taxa de juros, os produtos financeiros, quer dizer, o setor bancário também é muito influente, é um setor que demanda capital, então é muito importante essa parceria entre o setor financeiro e o setor imobiliário e também o poder público. Esses são os bastidores do setor da construção civil, relatado pelo presidente do Conselho da Vitacom, Alexandre Franca.